Aqui é Criatório Wagner Silva Aqui está um voroço aqui, os pentis bebendo água Tem um remédiozinho, um tuiazinho Contra a buba, contra a verruga Para eles Vou estar mostrando aqui a filha da minha poedeira Da minha poedeira mista Uma femezinha Creio eu que pode ficar parecido com ela Vou pegar aqui para vocês verem Vou pegar ela aqui Olha como ela é Olha os olhos dela Tem um sinalzinho nos olhos Os pentinhos estão caindo aqui Está bem bonita Está bem grandinho, bem espertinho Está todo mundo aqui no voroço Só para poder beber água Outra também, uma fanguinha Se inscreva Não esqueça de ativar o sininho Dá um like E se inscrever no canal Tchau, tchau 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 Tchau